Fala pessoal, você sabe quais são as 5 coisas que mais valorizam os imóveis aqui no Brasil? E aí, você já sabe quais são as 5 coisas que podem fazer e que podem ajudar bastante o seu imóvel, os seus imóveis se valorizarem? Nesse vídeo, eu vou te passar na minha experiência, tanto aqui no Brasil, como lá nos Estados Unidos, o que pode ajudar a valorizar bastante o seu imóvel ou os seus imóveis. Um, hotel ou hotéis, se você tem um terreno aqui e no terreno ao lado vem um hotel Marriott, vem um hotel Hilton, 5 estrelas, vai valorizar esse imóvel ou não vai? Com certeza absoluta. Se você está aqui no apartamento, você comprou esse imóvel aqui para investir, vem um Hyatt, top 5 estrelas para se instalar, que comprou o terreno e vai fazer um hotel aqui do lado do seu apartamento, da sua casa, vai valorizar, te digo uma coisa, com certeza absoluta, sem medo de errar, com certeza absoluta, deve valorizar, porque hotéis fazem o quê? Fazem muita pesquisa de mercado e se um hotel top, 5 estrelas, está indo para o teu vizinho, no teu bairro, no teu quarteirão lá onde está o seu terreno, o seu apartamento, sua casa, o seu imóvel lá, pode ter certeza que as perspectivas ali para a região são as melhores possíveis. Então, fica ligado, item número 1, uma das coisas que mais valoriza imóvel, instalação de hotéis ou redes hoteleiras ao lado ou na região daquele seu imóvel que já está inserido lá, seja ele terreno, casa, apartamento ou o que quer que seja, ok? Item 2, além de hotel ou hotéis, o que é que pode valorizar o seu imóvel? Shopping centers, tá? Se você está no mesmo princípio do hotel, se você está aqui na quadra ao lado, vai se instalar um shopping Iguatemi, vai se instalar um shopping Bala, gigante, um top, com as várias lojas de grife, o seu imóvel tende a valorizar ou não? Claro. Outra mesma, as razões são similares e bem parecidas. Tanto os hotéis como os shopping centers, eles fazem muita pesquisa de mercado, investem bastante dinheiro. Então, se um shopping top Bala está indo para aquela região aqui, para esse bairro aqui que você tem o seu imóvel lá, seja o terreno, casa, apartamento, ou até sala comercial, o que seja, se vai se instalar lá, pode ter certeza que a região como um todo deve se valorizar acima da média do mercado. Por quê? Porque shopping atrai pessoas. As pessoas vão estar querendo ir para o shopping, visitar shopping, hotéis também. As pessoas vão vir para se hospedar em hotéis. Então, em tese, eles vão desenvolver aquela região, aquela micro e macro região. Vamos, qual é a três? Vamos lá. E não é por ordem de importância, tá? Três. Nas cidades que tem metrô ou trem, claro, aqui, estou aqui hoje gravando, fazendo essa série de vídeos aqui para o nosso YouTube, aqui em São Paulo. Por exemplo, se você está aqui no Berrine, se você morar, quanto mais próximo do metrô, mais é valorizado. Por quê? Deslocamento. Rapidez e facilidade de deslocamento. As pessoas hoje em dia, ainda mais hoje, as pessoas querem tranquilidade, querem a questão do deslocamento rápido e eficaz. Então, se você está morando num local que não tem metrô, onde já tem, já está resolvido. Mas se você está num bairro lá que não tem metrô e a prefeitura decide, define instalar um metrô a 100, 200, 500 metros da sua casa, de um terreno que você investiu, do seu apartamento, se vai ter uma nova estação de metrô lá, o que é que isso acontece? O que é que acontece? A demanda por aquela região sobe. Se a demanda, isso é matemático e economia. Se a demanda sobe, os preços dos imóveis sobem também. Demanda para cima, preços para cima. Simples assim. Então, hotéis, shoppings e estações de preferência, logicamente, estações de metrô, estações de trem também, mas em menor escala, estações de metrô. Se na sua cidade não tem metrô ainda, aí você desconsidera esse terceiro item. Quarto item. Economia. João, é claro. Economia é isso, é com o mercado como um todo. Não existe valorização imobiliária com economia fraca. Eu sempre falo e vou repetir em todos os vídeos que eu puder. Aqui, mercado imobiliário e economia andam juntos. Se a economia está forte, está crescendo, está com expansão, o mercado imobiliário está crescendo, está em expansão também. Não existe mercado imobiliário forte com economia fraca. Nós estamos falando da regra. Não existe mercado imobiliário bombando com economia fraca. Isso é muito difícil de acontecer. Mercado imobiliário não é uma cinta exata de 2 mais 2. Mas a teoria e a prática nos mostram que mercado imobiliário forte, economia forte. Economia fraca, mercado imobiliário fraco. E tem número 5, infraestrutura. Se você está no... O seu imóvel está localizado aqui nessa região, que é uma rua simples e a prefeitura vai duplica. Está chegando infraestrutura. Com essa duplicação dessa rua, com certeza vai vir, deve vir o quê? Valorização imobiliária. Então é isso. A infraestrutura é fundamental também. É uma coisa que não pode ser deixada, de ser levada em consideração. As pessoas vão poder falar aqui, João, e a localização? A localização é fundamental, com certeza. Mas a localização você já comprou comprou aquele imóvel naquela região ali, concorda? Você já comprou, por exemplo, em São Paulo, na Zona Sul, você já comprou na Zona Leste, você já comprou na Zona Norte, você já comprou na Zona Oeste. Então, a localização, quando você comprou o imóvel, já tudo naquela localização que você... As informações todas que você tinha, já estavam inclusas no preço daquele imóvel, naquela localização. Então, assim, a localização é importante, é fundamental. Eu sempre falo a questão do timing. Fica ligado aí na questão do timing. No timing que você vai fazer os investimentos. E o timing é muito ligado, está junto com a questão da economia. Você comprar no timing de economia caindo, não adianta, não tem milagre. Você tem que comprar no timing de economia subindo. Você não pode comprar o mercado imobiliário com o mercado imobiliário estando no topo. Tem que sair, de preferência, pegar o mercado imobiliário saindo da crise. Saindo da crise em crescimento para você potencializar ainda mais os seus lucros. Todos esses itens são muito importantes. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui para você refletir. Olha aqui para cá. Nenhum desses itens, nenhum desses itens está na mão do investidor. Você não é, pelo menos a maioria, que não é dono da maior rede de hotéis do Brasil, do mundo. Você não é dono da Merit. Você não é dono do Iguatemi. Você não é o ministro da economia. Você não é a pessoa dos transportes que decide onde coloca o metrô, onde não coloca o metrô. Concorda? Você não é a pessoa que decide se vai duplicar essa avenida, se vai duplicar aquela. Então, nenhum desses itens. Os hotéis, os shoppings, a economia, a questão da infraestrutura e a questão do metrô não estão na mão do investidor. É importante você saber o que valoriza o mercado imobiliário, o que valoriza e o que não valoriza, mas não está na mão do investidor. Então, não se esqueça do item número um do investidor mega milionário, do investidor tubarão. Comprar abaixo do preço de mercado, porque o lucro é na compra. Você investindo com a tese do lucro é na compra, você minimiza muito os teus riscos em qualquer tipo de investimento imobiliário e ou financeiro. É isso. Você que gostou, dá o like aqui no nosso vídeo, compartilha com os teus amigos aí que possam gostar desse conteúdo de valor. Se inscreve no nosso canal, além de ativar os lembretes aqui de todos os vídeos do nosso canal. E fico hoje por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!